Tá usando bala mágica, irmão. Influenciador da Garena, Rakudo. Você vai cair aonde? Nem sei. Eu vou cair na caixotinha aqui atrás. Tem uma venta aqui, tô cair. Vou cair na minha frente. Foi, homem. Liguei uma Mac 10, bora rushar? Não, não é viva. Tem uma 12 aqui. Tô vivo, tô vivo. Eu dei um. Ah, eu atirei primeiro ali o cara de AK, mano. Eu atirei com ele. Continuou. Ah, mano, vai se ferrar, morri pra Sonya, viado. Que cara maldito, né? Do squad dele, mano. Que ódio. O cara deitou esse pra... Olha esse moleque jogando, mano. Ele tá tirando igual o Beyblade. Você mordida? É, danado. Cara, morri pra Sonya. O cara suja tá meado. Tô chegando. Nossa, chuvinha de airdrop. Caiu um dropzinho aqui. Sempre acontece. Cara, em cima da escola. Eu peguei dois anos aqui. Sonia! Meu Deus, mano. Olha pra Sonya também? Meu Deus, que cara doido. Sonia. Oxi! Meu Deus, meu Deus, viado. Olha, deixa eu furar um pouquinho pra trás aí. Já cai na frente da loja. Pegaram aqui, você tá ligado, né? E aí, depois tu pegava um lance, eu vou... Por quê? Lance Mac 10. O melhante ali, usuário de Sonya. Tão de 12. Tá com um lance... Olha, um lancinho ali no pé deles. Que legal que ia ser. Porra! Eita porra! Ah, viado, calma, mano. Passou tudo bem na hora. Eu sou contra o carro. É sério. Vai dar tudo errado, tudo sério. Eu acho que você tá falando aí com o pai do Free Fire, mano. Fica sua, cê. Tá na mão. O cara querendo dar bait aí. Tá trocando. É, cê viu? Cê viu? Salvar, vou te salvar. Só um, dois, viu? Eita, como é massa. Um monte de drop no mapa. Não caí aí. Não. Ai, é baobal, é baobal. Night Roots. Aí, vai. Ele vai salvar, velho. Tem nem o que fazer. Ele tá sem Sonya, que eu desativei. Poxa, cai no fim do cara. Caralho, não. Ô, ô. Fila da boa aí, rapaziada. Que essa play que eu fiz aqui foi zica do pântano, tá? Bagaceira. Cê é louco. Cê viu? Cê viu, Night Roots? Foi agora, velho. Cê matou outro, inclusive. Então, como é que eu ia ver lá de cima? Marquei o... Meu Deus. Cara, o cara veio de baobal. Eu já tremei na base, mano. Fraquinha, pra quem quer dar capa, tá ligado? No capa, ela não arranca dano. Agora, pra quem chega dano peito, filho. De raiato. Dá uma machucada, realmente. É, realmente. Põe, gente. Cri, cri. Esse já foi o Neto. Tá me dando de fio, mano. Põe, gente. Vê até aí que foi. Mó merda, né, gente? Ó, pior... É, não, pior. Pô, no mesmo nível de você marcar um cara e ele sair correndo, é você marcar um cara, tá longe, chega lá e a Net dele tá off. Nossa Senhora. Aí você marca ele e fica no meio do nada, velho. Mano, não vou nem marcar nessa lojinha. Vai marcar os caras lá e mais elétrico. Tá salvando. Se tiver um carro aqui na garagem, é boa. Eu vou ir pra FAQ. Aí ele vai salvar, vai cair todo mundo aqui, mano. Virado na lan house desde ontem. Que isso, Bandinho? Vai, corajão na lan house era zica, tá? Vai precisar do toalete, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tenho moedinhas. Tenho dinheiros. Tô tomando muita água, mano. Vou pegar uma AWP aqui pra trocar a minha skill. AWM. Achei uma Lamborghini aqui, mano. Ah, vai indo aí, né? Que eu vou me esconder aqui, meu. Beleza. Tá maluco, né? Um dropezinho? Um dropezinho. Ixi. Cara, essa Lamborghini aqui tá sinistra, hein, rapaziada? Tá bizarro. Você vai marcar uma AWP aqui. WC Kodiak. Mano, vocês não sabem a força de um WC Kodiak. O que significa Kodiak, chat? Um cara longe, não, mano. Foi de carro. Aqui dá pra voar? Acho que eu tenho três chupetinhas. Essa daqui. Duas só. Tá bom, melhor que nada. Vou adiantar aqui, ó, que ele vai querer evoluir esse drop. E aí eu já chego, plum, botando. Mano. Oi. Essa é a lampadazinha leve, mas tudo bem, né? Bota. Tá peruso? É. Ah, já deu isso. Não. Mano, os caras nem jogaram aqui, né? Você tá sentado aqui com a perna cruzada, né? Vai se levantar pra fazer o banheiro. Pisei no chão, eu tava sentindo a perna, mano. Por quê? Meu Deus, é... Minha perna deu um elástico sozinho, mano. Você tava... Você tava jogando com a perna cruzada, mano? Em cima da mesa, é. Como é que tu faz isso? Não, jogadão, tipo. As pernas em cima da mesa. Ah, sei, sei. Deitadão. Aí eu fui pisar no chão, minha perna fez um S, mano. Muito legal, né, cara? Pô, Deus me livre, mas se, sei lá, tu quebra a perna ia ser muito engraçado. Ia ser maneiro, mano. Ia ser histórico, né? Que ia tá gravado, hein? É, ia ser top, tá ligado? Ia viralizar. É, né? Você não quer tentar, não? Mano, acho que não, né? Não vale a pena, né? Quebrar a perna dói, mano. Eu já quebrei a perna, já. Quebrar, quebrou? Não, já trinquei a canela. É, trinquei a canela de vidro? Dói muito, velho. Cara, eu tava jogando queimada na escola, eu fui virar uma estrela. O cara tacou a bola no meu pé. Eu caí de mau jeito e trinquei. Vulgo, Bruninho. Ativa cedo que eu. Mano, PC não dirigou nenhuma vez, cara. Hype máximo. Nossa. É o que que tu falou? PC não dirigou nenhuma vez, cara, ainda. O PC gosta de mim. Ele não vai fazer isso com a nossa gameplay. Tá, não é mesmo. Aí eu volto aqui, tem... Passa a live do Buia. Cara, três caras no gás, mano. Aí tá longe, né? Tu não gosta de mim, não, né, mano? Eu tava no toalete, né, mano? Toalete. Você que deveria estar perdido? É louco? Olha o cara me mexendo de troca. Aí eu paro. Muito caro no gás, que... Diabo é isso. Ah, já era. Dois caras de curto. Que troca. Você vai morrer? Eu tô na loja. Tô dando o meu máximo, né, mano? Cara, eu botei dois bonecos aqui pra chorar, mano. Mano, eu detesto esse bagulho de arma de um tiro, o itemzinho amarelo. É horrível, mano. Ele faz atirar mais rápido, mas aparece quando eu não dou capo. Cadê? Vai morrer não, né? Tô indo. É, se tu não morrer pra esses caras, você vai morrer pro próximo gás, viu? Isso aqui não adiante aí, não. Eita, pede, você... Deado, caí em cima de um squad, mano. Você é louco, parça. Eu vou fingir de morto. Tem três peitinhas. Como que eu tô viva, eu não sei, mano. Nossa, que granada, meu povo. Você é louco, parça. Cadê o último, hein? O último bombonzinho dessa squad. Sempre falta um, né, velho? É impressionante. Sempre um que tá longe, ele salva todo mundo. Caralho, botaram um portal de boteco ali. Cheguei, cheguei. Matou os caras lá? Claro. Chegou outro squad lá no gás. Papei um, matei outro. Boa. Mais cara no gás do que na safe, mano. Lá vai nós. Oito vivos de novo. Peste, velho. Nossa, a partida aqui é cansada, mano. Aí tua voz ficou mó boa do nada, mano. Botei o microfone mais perto. Caralho. Tá bom, não, não, não. Opa, no quezinho. Hum. Team Wipeout. Não, não, não. O quezinho, pessoal? Hoje eu vou jogar com duas MP40. Então, isso mesmo. Eu espero que vocês gostem. E muito obrigado. Eu estarei jogando aí com duas carapinas. Sim, é. Duas M1014 versus squad. Isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, cara. Cadê o Black, hein, mano? Mano, ele curtiu a publicação, mano. Ele tá vivo, mano. Que bom, né? Caralho, marcou o TikToker, mano. Tem chupeta. Não, gastei tudo. Quer dizer, tenho sim. Bora voar. Olha, eu matou do de troga, viu? Pega a visão. Viado, é nóis e ele? Bora humilhar ele pra ele postar no TikTok dele sendo humilhado, mano. Vai hypar, vai viralizar, mano. Porque o pessoal comenta negativo. Ele tá com a mesma roupa. Ele tá com a mesma roupa. É telador muito, mano. Muito, mano. Eu vou pegar ele na paulada, velho. Ninguém usa essa roupa. Eu vou pegar ele na paulada, velho. Ele parou, miado. Ele parou, ele parou. Não, amigo, amigo, Lost. Calma aí, Lost. Deixa eu salvar, deixa eu salvar, Lost. Fair play. Vai, de boa. Já tô sentindo uma traição, mano. Vamos ver, miado. Valeu. Vai, vai. Rebanche, rebanche. Vai, rebanche. Mano, deu tapa na ca... Ele tá sem capa. Mano, mas, Lost, tem que ser aqui, ó. Tem que ser nesse terreno plano aqui, tá ligado? Porque não tem como eu te dar capa. Vai. Sem capa, ele já tá, feio. Beleza. Só de álcool aqui, vendo esses kids, mano. Mano, já era estranho ver um cara que eu não tenho essa roupa. Mas eu vi um, dois. Morri. Apelhei, apelhei. Dá um tiro em mim, irmão. Eu não vou ir lá. Eu não vou ir lá. Ah, meu, viado. Eu achei que ele tava sem troca, maldito. Não, não, não. Salvou de novo, salvou de novo. Ô, Nat, agora vai ser o X1 de verdade. Agora eu vou na arma, vai. Será que ele tá vendo? Caralho, morri, viado. E eu vou de quê? Que coisa? Mano. Vai no estilo natividade, mano. Boa. Opa. É isso mesmo. Não pode deixar ele ganhar, não. Senão, não é vai virar. Cara, tem step, mano. Mas vai virar trend, cara. Isso é step? É. Caralho, mano. Mas agora ela vai sumir e a bomba vai explodir na rola. Só espera. Não jogou. Caralho, cara. Mano, esse primeiro que ele foi roubado, porra? Viado, eu não entendi. Você acertou por trás do gelo, não é, Barret? Mano, sei lá. Não, calma aí. Vou chamar no VAR, viado. Que porra foi essa? Chama no VAR, mano. Foi muito estranho, cara. Calma aí. Foi estranho até na minha tela, cara. É verdade. Olha a live aí. Vai chamar no VAR? Vou. Chamei no VAR o quê? Olha a live aí. Ó, pega a visão, rapaziada. Vou voltar aqui. No replay eu até entendo ser estranho, mas até na minha tela... Aqui foi eu morri, adianta um pouco. Ó, deu uma foguetada. Beleza, o cara ativou a Steph. Vai puxar as granadinhas, pá. Até aí, normal. Segue o jogo, tá ligado? Aí o cara ficou doidão, desesperado. É fogueira, não era Steph, não. Porque tu tacou uma granada, depois ela explodiu. Ah, porque saiu na hora que eu taquei. É mesmo? E a Steph fica assim, a lock auto, ele tá usando o rack, velho. Ativou pulando. Ó, viu? Calma aí, tem dele. Que boa festa, velho. Olha lá, velho. Mó tempão que o cara... Mó tempão que o cara já tinha tacado o gelo. Olha lá, ele adiantou. Olha isso, velho. Olha isso. Meu Deus do céu. Tu vai ver na live. Ele tacou o gelo, rapaziada. O Nativa tava saindo do gelo dele pra dar o tiro, ó. Olha essa boca, velho. Caralho, moleque, racudão, mano. A WM é a tributada, vara gelo. Tá usando bala mágica, irmão. Influenciador da Garena, racudo. Por isso que eu tomo black todo dia. Banido por justa causa, chat. Esqueça tudo. Vou até deixar salvo aqui a minha tela, né, mano? Tá cagando. Investiga aí. Na tua tela foi mais tranquilo? Foi estranho, mas foi menos que no replay. Mas ainda assim foi muito estranho.